Música Na última semana foi divulgado pelo ministro da saúde Alexandre Padilha o novo mapa de alerta da dengue Foi mostrado que 176 municípios estão com alto risco de infestação da doença e Teresina está entre eles Por conta disso a Fundação Municipal de Saúde intensifica ações de combate à dengue Segundo a doutora Marilis Borba, coordenadora de ações assistenciais, só no segundo semestre do ano passado foi registrado um aumento de 180% dos casos da doença Isso se comparado aos casos confirmados no primeiro semestre de 2010 Ao todo, 2.515 pessoas foram diagnosticadas com a doença Bem, nós estamos intensificando a ação educativa Temos contato com a Secretaria Municipal de Educação, com a Secretaria Estadual de Educação, com a Associação de Moradores Nós acabamos de fazer em toda a cidade, de 18 de novembro até 10 de janeiro, é um mutirão em toda a cidade Então esperamos que as pessoas tenham a ação, tenham a atitude positiva de não jogar lixo em locais não apropriados Porque o que está acontecendo é que a Prefeitura Limpa em menos de 48 horas já está tudo lá de novo, já tem lixo, parece que mina lixo desses locais Então precisa uma atitude positiva, porque a preocupação da Fundação é grande, porque tem vários fatores agravantes para esse ano de 2011 Primeiro, a chegada do vírus tipo 4, que as pessoas não tiveram ainda dengue pelo tipo 4 Então todos nós estamos correndo risco Segundo, esse achado da Universidade Federal de Minas Gerais em que um mosquito pode albergar dois vírus diferentes da dengue ao mesmo tempo E o que acontece se o mosquito Aedes aegypti fêmea injeta esses dois vírus no seu corpo? O que acontece? Então existem agora muitas perguntas que os cientistas, os pesquisadores terão que responder E terceiro é que nós temos mais pessoas que já tiveram dengue pelo menos uma vez Para a doutora Marilis Borba, a participação da população é fundamental para o controle da dengue Medidas simples podem acabar com o risco da enfermidade Como por exemplo, evitar água parada, sempre que possível esvaziar e escovar as paredes internas De recipientes que acumulam água, manter totalmente fechadas cisternas, caixas d'água e reservatórios provisórios Como tambores e barris, furar pneus e guardá-los em locais protegidos das chuvas Guardar latas e garrafas emborcadas para não reter água Limpar periodicamente calhas de telhados, não permitindo o acúmulo de água Primeiro é não fazer da sua casa um criador de mosquito Aedes aegypti Como nós encontramos nesse segundo semestre na região norte da cidade Por isso que aumentou em mais de 180% o número de casos de dengue o ano passado em Teresina Além disso, nós fizemos um seminário dia 9 e dia 10 de dezembro Para os profissionais da área de saúde E já começamos uma roda de conversa com as equipes dos hospitais municipais Os médicos e uma outra palestra, uma roda de conversa com a equipe de enfermagem No sentido de que os pacientes ao chegarem às nossas unidades de saúde Tenham o tratamento adequado Mas caso a pessoa suspeite que esteja com a doença A doutora faz um alerta O importante é a hidratação Se você estiver bem hidratado E como é que eu sei que eu estou sendo bem hidratado? Se eu estou urinando branco feito a água que eu bebo E é importante destacar que com o cessar da febre Não diz que você tem que parar esse cuidado com a hidratação O cuidado deve permanecer por pelo menos 3 dias Porque às vezes a complicação da dengue aparece após a febre ter passado Obrigado 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 Obrigado